Ora, bom dia meus amigos, sejam bem vindos à vida de um camionista, meu nome é Tarbum, ora bem, vamos lá começar mais um dia, hoje é dia 16, terça-feira 16 de abril, são 4h25 da manhã, está 12 graus e chove, podem ver, está de chuva, bom, dormi bem, mas não dormi muito, vamos lá começar mais um dia, a vontade, não é muita, não vou mentir, mas bom, vamos lá começar mais um dia, mais uma jornada, vamos lá então descarregar isto, vamos lá então descarregar o caminhão, e depois ver onde é que está o tal colega para trocar de robô comigo, estão a ver, é estas coisas, está aqui um bom exemplo, eu nem sequer, vou dizer sincero, eu nem sequer liguei para o patrão, nem liguei para ninguém, eu só fico na minha, desabafo aqui com vocês, eu nem disse nada a ninguém, fico quieto, porque é o seguinte, um entusiasmado, não é, isto é uma prova com as pessoas às vezes, o trabalho fica entregue a pessoas incompetentes, isto é mesmo assim, dói, mas é a realidade, são atitudes de pessoas incompetentes que se acham superiores aos outros, neste caso, porque estar no escritório se acha superior ao motorista, não é, a pessoa disse para mim, que eu na segunda-feira iria trocar de robô aqui em Irum, e eu disse, não sei se dá tempo, porque são muitos quilómetros, mas vou fazer o meu melhor, estão a ver a ideia, e eu fiz o meu melhor, 825 quilómetros, 828, uma calhazinha, e daí pau, e a gente chegou cá, ora, era suposto estar aqui, e eu avisei o indivíduo, conforme eu parei, no sábado, eu avisei o indivíduo, que, merda de papel é este aqui, peraí, eu avisei o indivíduo que, ó, vai ser justo, mas eu vou fazer o meu melhor para chegar a isso, depois eu na segunda-feira informo, não, não, tá bom, tá bom, vai lá estar o robô cá que tu espera, vejam bem, eles têm, eles têm no escritório, tem um sistema em que ele vê onde é que está o robô, tem um sistema para os robôs, GPS, e para os camiões, então, não tem desculpa de dizer que não sabia onde é que eu estava, o que é que aconteceu, eu cheguei aqui, e o robô para mim não está cá, eu suspeito, uma outra pessoa do escritório não me quis confirmar, só me disse, ah, o robô está a caminho, então para não perderes tempo, vais amanhã descarregar isso, que, portanto, o robô chega a Santander, eu suspeito que o robô nem sequer tinha saído da base, estão a ver a ideia, é para vocês verem o nível de competência com que eu tenho que lidar às vezes, não é a equipa antiga do escritório, é alguém novo que entrou, que é entusiasmado e tem a mania que é esperto, já para não falar que ontem eu mandei mensagem e tive que esperar meia hora, a pessoa não me respondeu, eu mandei mensagem para outra pessoa, e depois ficam com raiva de mim quando eu mando mensagem para o patrão, porque o trabalho não está a andar e eu estou a perder o meu tempo, estão a ver a ideia? Porque a gente estar a perder duas, três horas durante a semana, vai-me afetar a mim no fim de semana para chegar a casa, estão a perceber? Porque eu durante a semana passada, eu estou me lixando como é que o serviço anda, não quero nem saber, façam do jeito que eles quiserem os animais, mas, carai, tinha que as luzes apagadas, mas, quando chega agora, nesta semana, aí eu me preocupo, porquê? Porque é para eu ir para casa, e agora não pode correr mal, agora tem que dar as coisas e as condições que é para eu chegar a casa, para eu perceber a ideia, e, como eu, há muita gente que passa por este tipo de coisas, agora uns falam, outros também querem falar, há indivíduos que gostam de dizer que as empresas são todas boas, porque eles trabalham nelas, mudam de empresa, ou até que já é boa, mas eu estou a foder para isso, isto é a vida de um camionista, é a minha vida, como camionista, então eu falo a verdade, e é o que é, está a acontecer e acontece, e acontece igual por muitas empresas, malta, não quero é falar, há uma tomada de engraxadores também, e isso é verdade, é, indivíduos, novos, que entram para escritórios, entusiasmados, a sensação de poder, se acham poderosos, que eles esquecem que eles são apenas uns empregados, eles nem esquecem que são patrões, eles são merda nenhuma, o trabalho deles é organizar os serviços, e não organizam nada de jeito, não percebeu ideia, e agora eu vou ter que fazer 200 e tal quilómetros para dentro de Espanha, a cidade onde é para descargar em França, fica a 900 e poucos quilómetros, de Irún, de Irún, lá para cima, para a cidade onde é a descarga, são 900 quilómetros, ou seja, num aralho eu não consigo lá meter, num aralho não dá para lá chegar, mesmo que eu houvesse ações, com o blog para lá, se o blog tivesse aqui ontem à noite, e que eu houvesse ações, eu só ia descarregar amanhã, quarta-feira, depois eu teria que me despachar bem, para descarregar, para carregar, para andar um bocado de quarta para baixo, e quinta chegar aqui à fronteira, passei-te a poder chegar a casa, estão a ver a ideia ou não? Agora, da maneira que aquele indivíduo está a organizar, a mim me parece que isso já não vai acontecer, estou a ver isso muito difícil de acontecer isso, mas, eu já falei com outro colega do escritório, já disse, não me deixe esse indivíduo de estar a tomar conta da minha carga, porque ele vai me desgraçar a vida, porque já não é a primeira vez, não é a primeira vez, porque eu não estou a confiar neste indivíduo agora, até a data, tudo bem, mas agora já não estou a confiar nele, porque ele é, há aqui muita coisa que não estava a bater certo, e eu, metade das coisas ainda digo nada a vocês aqui no canal, que é muita merda e tal, mas chega a certos momentos que o gajo tem que meter o foda-se mesmo, porque eu sei que tem indivíduos que andam aqui a ver o canal, veem os vídeos para ouvir o que é que eu falo, e dizer ao patrão, por isso podem dizer isso, podem dizer o que quiserem, que eu estou-me a foder para a vossa opinião, eu não vou dar graça de luz, o caralho, não estou a fazer vida, é, meus anéis, isto é outra verdade que ainda devia ter dito, mas é, mas enfim, bom, vamos andando, vamos vendo, bora lá despachar isto, vamos entregar e entretanto ver quando é que chegou o vlog, e se eu ver que a coisa está muito apartada, eu vou ter que ligar para quem manda, e vou ter que ligar para quem manda, que é para que o banco possa organizar, ou para ensinar as pessoas a organizar o serviço, é isso, vamos lá embora então, está de chuva, está chato, está de chuva, está chato, vamos lá fazer o nosso melhor, então pinte, descarregar isto, vamos embora, vamos embora, até já, ora bem, meus amigas, perdão, já estamos vazios, a gente já descarregou, já são nove horas e um quarto da manhã, a gente chegou cá, eram sete e meia, deu sorte, porque eu, estava aí o amizito, já estava lá, o gajo do limpiador, eu gravei, eu gravei a chegada, mas não sei como é que eu fiz aquilo, aquilo não ficou bom, cortou o som, e eu tomo, só lixo, estava sem som, não sei ainda se vou pôr isso ou não, provavelmente não vou pôr o vídeo, mas bom, a gente já descarregou, vamos, ah, houve uma pequena alteração de serviço, vamos então para a V10, vamos carregar para a Orizes para vir, para mim até que alha banha, ah, pois é, que alha banha ainda não disse a vocês, eu tinha dito no vídeo, mas o vídeo ficou sem som, e vinha, vinha a falar durante três minutos, e cortou o som, então, o que é que foi que eu falei ontem, que eu este fim de semana vou fazer, não é um sonho, mas é algo que eu gostava de fazer já há bastante tempo, e nunca tive oportunidade, por timing, ou quando acontecia alguma coisa, eu não estava, eu estava mons, ou isto, ou aquilo, havia sempre qualquer merda contra, e desta vez, os astos estão-se todos a alinhar, e então o que é que vai acontecer, dia 20, provavelmente é quando este vídeo sair, eu acho que este vídeo vai ser sábado dia 20, por isso se for assim, se estiverem a ver este vídeo no sábado, é hoje, mas vá vá, sábado dia 20 de abril, 2024, eu vou a Guimarães, ao teatro São Mamed, o CAE, ou como é que ele se chama, e eu vou pela primeira vez a um teatro, mas não vou ver uma peça de teatro, eu vou ver um show de comédia, que é os quatro amigos, para quem conhece, quem ainda sabe quem é que eu estou a falar, são quatro comediantes brasileiros, que eu vejo muito os vídeos deles, quando estou a conduzir, que é muita piada, e é para rir, eu gosto de coisas para rir, tristeza, a gente já está farta, e então vou ver, pela primeira vez um show de comédia, pela primeira vez vou a um teatro, ver um show de comédia, lá no Montes, na cidade onde eu nasci, tinha lá o teatro, mas aqui eu fazia de cinema, eu só lá ia para ver cinema, e nunca vi nada, sem ser cinema lá, por isso, estou muito contente, então, vai ser um fim de semana, assim, da maneira, só vou eu e a minha mulher, o meu filho vai ficar com um casal amigo, lá com os filhos deles, e vai ser, como é que ia dizer, um fim de semana, a sós, eu e a patroa, a gente vai a falar no sábado, já tem o hotel marcado, vamos a falar no sábado, vamos lá ficar a ver o show, fica-se lá a dormir, e depois, que merda é esta, afinal é para aqui, desculpa aí, eu te enganei muito, para aqui ou para aqui, já me enganei de novo, espera aí, espera aí, eu não estou a tomar atenção, afinal esta merda, é para aqui mesmo, bom, o gajo, baralhou-me agora, aqui um bocado, a agradecer, aqui o gajo, o gajo foi simpático, estava a sair, não, está, está, ficou ali complicado, por mim, eu dizia que era as duas, da esquerda, depois já dizia que era a da direita, mas enfim, se me engano concluindo, já tenho o hotel marcado, já tenho os bilhetes comprados, é uma surpresa, que eu vou fazer à minha mulher, ela não sabe, o que é que a gente vai fazer, não sabe nada, nada, minha mulher só vai saber, quando eu chegar a casa, que eu vou dizer a ela, já combinei com o casal amigo, para ficarem com os garotos, com os garotos, um tempinho só para nós, a gente também merece, faz falta de vez em quando, temos um tempinho de adultos, eu acho que é bom, normalmente a gente, quando vai para algum lado, o nosso filhão, que vai sempre connosco, e a gente gosta muito de andar com ele, mas, de vez em quando, eu acho que é saudável, a gente tirar um tempo para nós, é mais uma comédia, um show de comédia, depois vamos jantar fora, ficar no hotel, tudo, ó, que maravilha, não é muito longe, daqui a Guimarães, é mais perto do que ir ao porto, na minha casa a Guimarães, por isso, vai ser bom, é isso, estou muito contente por causa disso, muito contente, e os astos, está-se tudo a alinhar, para que corra bem, Deus quer que siga, ontem já estava a ficar preocupado, e trocar no bloco, e ir para cima, depois já queriam que ivesse, descarregado, e hoje, Jesus, já não vai dar tempo, que eu chegar no sábado, estava a ficar preocupado, mas, entretanto, alteraram, maravilha, melhor ainda, melhor ainda, graças a Deus, só tenho a agradecer, vamos lá embora, então, vamos ali a Vilejo, carregar parabrisas para vivo, hoje é terça, vou descargar na quarta, tampa e tal, acho que, se Deus quiser, se me lembra, sexta-feira a gente está em casa, ui, que maravilha, vamos a ver, vamos a ver, e se algum de vocês, estiver na zona de Guimarães, podem entrar em contacto comigo, no sábado, dia 20, mandar uma mensagem, e se estiverem na zona de Guimarães, antes ou depois do show, a gente pode se encontrar, para ter um cafezinho, terem o maior prazer, valeu, está informado, tchau, até hoje, até já, até já, ora bem meus amigos, cá estamos nós a chegar a Havilejo, a chegar não, já chegamos em Havilejo, então, já estamos aqui em Havilejo, quase a chegar ao local de carga, falta 2 quilômetros, é atravessar aqui a cidade, e a gente já está no local da carga, não está frio, nem está calor, está a 16 graus, mas olha, o pessoal está todo de casaca, o pessoal está todo de casaquinhos aí, quer dizer que, não está muito calor por aqui não, está movimentado isto aqui, a gente já parou lá atrás, para fazer uma pausa, apoio para o horário, e agora vamos lá ver, a gente já está com 5 horas e 20, e 2 minutos de condição hoje, já não sobra muito mais não, daqui, uma vez que a gente esteja carregados a TV, são 5 horas e pouco, dá 5 horas de condição, por isso, já não vai dar para descarregar hoje, e ir para casa também já não dá não, são voltas de 4 e meia, mas enfim, provavelmente é para descarregar amanhã, vamos lá andando então, passar aqui a zona do, do trânsito, centro da vila, para a gente ir lá carregar isto, e ter marcha daqui para fora, ainda é sede, é meio dia, terça-feira, temos tempo ainda, já falta pouco para sexta-feira, eu quero é chegar a casa sexta-feira, vamos lá e bora lá então, até já, olha bem meus amigos, já estamos carregados, vamos embora, sair daqui, não sei o que é que se passa por aqui, está aqui cheio de gente, vamos lá meter marcha então, aí a polícia de um lado e do outro e tudo mais, vamos lá despechar para ir descarregar isto, estamos aqui com um problema no revoco, já avisei o escritório, mandaram-me passar pelo escritório, lá pelas oficinas, a ver se eles reparam aqui este problema no revoco, que é, aqui há uma, para poder levantar o teto, a barra não levanta, a barra está partida, e agora para eu carregar, tive que levantar o teto, e então a barra, eu vi uma rasca para a pôr no lugar, mas consegui meter, o problema vai agora, é que na hora de descarregar isto lá no cais, quando a gente for descarregar no cais, eu tenho que levantar a barra para cima, que é para os empolgadores entrarem dentro do caminhão, e saírem com estas caixas de para-brisas, se a barra estiver para baixo, eles não saem, não passam, e se a barra está partida, ela não segura, o povo apanhou uma suadela do caranças agora aqui, meu Deus do céu, tinha t-shirt todo apegado ao corpo, mas enfim, vamos abrir o que é que isto era, vamos abrir, vamos andando e vamos vendo, tem marcha para lá, vamos lá, aqui é a zona 30, vai ser ajusta para chegar à base, agora é que eu estou aqui a mirar, eu estou com 5 horas e 41 de condução, isto está a dizer que eu demoro 4 horas e 10 até lá, nossa senhora, vai ser ajusta, se me atrapalhar aí, se me atrasar aí um bocadinho, na estrada com o trânsito ou coisa assim, tenho, para aí que é, 5 minutos, de margem, 5 a 10 minutinhos de margem, vamos a ver se a gente consegue chegar a chegar, porra, está aqui qualquer coisa à esquerda a fazer barulho, não sei se é, uma garrafa que eu pus para aqui, como está aqui qualquer coisa aqui à esquerda, aqui, aqui por trás da minha cabeça a fazer, trac, 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 acho que é a pistola do ar que está ali a bater, que eu tive aqui a dar umas a super nelas, enfim, vamos a meter marcha a ver se a gente consegue chegar à base, para os gajos repararem isso, para a gente ir amanhã à primeira hora descarregar isto, vamos lá agora, até já, Ora bem meus amigos, estamos aqui para a desmoronar das tartas, mandaram a gente parar aqui, para, esperar, que houve uma pequena alteração, a gente era para ir para o estaleiro, para ir arranjar o reboque, mas entretanto vão me trazer um reboque, para eu levar para ir um, ao Bordeus, aí estamos aqui parados à espera, aproveitei e pus na pausa, a ver quando eu chego, entretanto este caminhão está aqui, este aqui, o gajo vinha assim como vem aquele, e chegou aqui para vir-te assinar do meu lado, um doidão, do nada, um doidão vem lá, não sei de onde, e passou a carrinha aqui, bem na frente do caminhão, quase que o caminhão lhe batia, e veio parar do meu lado, pois o gajo do caminhão não foi de moda, agarrou-se de assinar à frente dele, o cara está entalado agora aí, entre o meu caminhão e este caminhão, o gajo, o rapaz do caminhão veio por aqui, porque aqui é proibido entrar, para ver a ideia, aqui é proibido entrar, o sentido é daqui para lá, e o caminhão deu a volta, entrou por aqui, que é para estacionar do meu lado, o doidão da carrinha vem dali, com uma rapidez do caraças, o caminhão ia batendo nele, para vir parar aqui do meu lado, a ver ali, olha a carrinha, e aquele para lá não tem onde passar, porque é o passeio, estão a ver a estrada, passa aqui, agora o doidão está ali parece, dentro da carrinha dele, estão a ver, não tem como se ido ali, porque eu não vou sair daqui tão depressa, e este agora parou para fazer a pausa, de certeza, que vai ser bonito, bom, enquanto eles não dizem, é que é para trocar o reboque, se calhar vou ali comer qualquer coisa, ali ao Rei das Tartas, e é isso, até já, bom meus amigos, uma pequena alteração aqui, no final vou desenganar aqui o reboque, o companheiro ainda agora está a carregar o caminhão, vou ficar aqui a dormir, o Rei das Tartas, então vou começar aqui a desengatar, vou deixar o reboque aqui, e vou parar o trator, talvez ali à frente, onde não empata, vou parar o trator ali, para não empatar ninguém, e vou tomar um ducho, jantar, xixi cama, é isso, está feito, não tem muito mais, o que fazer hoje, esperar que venha o reboque, e é isso, e ele quando vier, ele desengata aí o reboque, pega neste, e siga a vida, é isso mesmo que a gente vai fazer, não tem o que fazer não, está feito o trabalho, aqui no Rei das Tartas, paisagem maravilhosa, olha, coisa mais bonita, então vai meus amigos, um forte abraço para vocês, até amanhã, fiquem com Deus, este é a vida de um caminista, meu nome é Dirk Poo, e fui, bye bye!